de muita paz. No processo da evolução antropossócio-psicológica, houve um momento em que a psique experimentou uma fissão, dando lugar ao surgimento de dois arquétipos que deveriam continuar numa grande jornada até lograrem uma nova unidade. Referimos-nos ao ego e ao self. Esses dois arquétipos foram criados pelo eminente neurologista e psiquiatra suíço de Zurich para poder definir aquilo que somos e aquilo que aparentamos. O eixo ego-self constitui essa grande dualidade que um dia voltará a fundir-se na unidade de um self que adquire à plenitude o estado luminoso ou de iluminação, como estabeleceu o eminente pai da psicologia analítica. Mas antes dele, Plotino, o emérito discípulo de Amonio Sacas, que nasceu no Egito, fundador da escola neoplatônica de Alexandria, havia asseverado que a ciência e a inteligência são insuficientes para entender o uno. Somente através da emoção é que se pode penetrar nessa unidade de onde tudo e todos nos originamos. A escola neoplatônica de Alexandria teve por meta essencial restabelecer a grande proposta da grandiosa escola que procurou demonstrar a realidade filosófica da vida estruturando o ser nas bases profundas de uma realidade dupla conforme o conceito socrático platônico. Porque o grande problema da criatura humana ainda hoje é a criatura humana. Para poder entendê-la, nasceu a filosofia. E para que a filosofia pudesse explicar a realidade do ser, surgiu a grande interrogação. A vida é escrava da morte ou a morte é apenas o fenômeno biológico da vida? Antes de Sócrates, nós vamos encontrar em Anaxágoras o pensamento extraordinário do pioneiro da física quântica há aproximadamente 2.300 anos. Este homem incomum, pré-socrático, dizia que tudo o que existe no invisível nós encontramos no visível. E tudo aquilo que existe na parte encontra-se no todo. Ele era o pioneiro do holograma e das apresentações da física nuclear contemporânea. Mas este homem genial foi perseguido e condenado à morte pelo crime de dizer que o sol era maior do que o Peloponeso, a montanha da Grécia. De certo modo, é ele um dos pais primitivos da astronomia, da astrofísica. Mas logo depois, quando Sócrates começou a investigar a realidade da criatura humana, descobriu que a vida tem um sentido psicológico profundo que é a ética moral. se não existir uma ética moral como sendo base para a afirmação da realidade do ser que somos, a vida perde o seu significado. E por isso mesmo, Sócrates havia estabelecido que o ser humano apresenta-se numa dualidade. O ser, que é permanente, e o não ser, que é transitório. O espírito e a matéria. Mas esse ser que é permanente provém do mundo das ideias, que é o mundo inicial, o mundo causal, o mundo real, para onde tudo retorna. Sendo ele o grande sofista, que através da sua doutrina maiútica convidava os discípulos à reflexão, através de Platão, seu discípulo emérito, tomamos conhecimento da sua vida admirável, da sua dedicação ao bom, ao bem e ao belo. E daquilo que mais tarde será considerado como uma das futuras bases do cristianismo e a posteriori do espiritismo. Porque Sócrates, acreditando que o ser não se extingue com a morte, procurava demonstrar que alguns seres que houveram desencarnado retornaram à Terra e alguns deles com ele se comunicava. Fez-se célebre a história do seu Daimon, daquele ser angelical que o guiava na maioria das dificuldades de decisão e que o ajudava mesmo na compreensão do pensamento filosófico. Foi Platão, o seu emérito discípulo nos jardins de Academos, que nos dá uma ideia da grandiosidade de Sócrates. Isto porque a semelhança de Jesus ele nada escreveu. A sua vida era tocada pelo desejo de encontrar-se a harmonia, de preservar-se o belo e de estabelecer-se uma ética de comportamento compatível com os padrões da felicidade. Condenado a bebesicuta porque estaria pervertendo a juventude. Ao convidá-la a não obedecer aos 70 tiranos que governavam Atenas, ele enfrentou a morte com naturalidade, demonstrando que morte é vida e quando o meritíssimo senhor juiz o condenou no processo à morte, ele respondeu sofisticamente, mas, excelência, todos nós, quando nascemos, já nascemos condenados à morte e enfrentou-a com a dignidade daqueles que viverão, todos nós, indubitavelmente. Platão, por sua vez, procura demonstrar a necessidade de, não apenas, acreditar-se nessa dualidade, mas também na pluralidade das encarnações. havendo passado uma temporada no Egito, quando seu mestre estava politicamente perseguido, de lá ele trouxe a Atenas a imortalidade da alma agora embutida na reencarnação. E será, talvez, no ocidente, um dos primeiros a dizer que a vida tem o seu valor pelos nossos atos. se não houvesse a sobrevivência, bom negócio fariam os maus, porque depois de uma vida pervertida e cruel, tudo terminaria no nada. Mas, para eles, a realidade da vida é muito mais pungente e severa, porque depois da morte, ela prossegue e o ser retorna ao procênio terrestre para dar lugar à atividade de desenvolvimento do eu profundo. Mais tarde, Aristóteles, por sua vez, discípulo de Platão, o estagirita, irá dizer-nos que há uma terceira partícula que constitui a criatura humana que é a intelequia e abre o pensamento à realidade transcendente do ser e da vida. O oriente, por sua vez, resolveu a problemática da criatura humana de maneira muito mais fácil através da própria revelação. Na intimidade dos santuários dos templos caldeumos, assírios, babilônios, egípcios, ou na intimidade das preocupações profundas dos hebreus ainda mergulhados no grande êxodo pelo deserto, aqueles que eram denominados mortos, retornaram e estabeleceram as diretrizes da felicidade para o amanhã através de uma vida digna. Toda ela trabalhada dentro dos códigos da ética que constituem a lei da natureza. Dessa maneira, quando Jesus Cristo vem ter a terra, ele procura demonstrar que é também a unidade. Eu e o Pai somos um. porque não havia em Jesus essa diferença do eixo ego-self. Ele era a plenitude e teve a ocasião de muito bem defini-la quando asseverou que antes que nós fôssemos, ele já era. A mensagem arrebatadora do cristianismo assinala uma era em que nós podemos perceber que é possível superar os limites do nosso ego e alcançar a realidade do ser que em legitimidade nós somos. Nada obstante, aquela mensagem de ternura feita de amor decantada no sermão das bem-aventuranças depois de 300 anos experimentou a construção sociopolítica desde o momento em que Constantino a considerou livre para agir no Estado e logo depois para poder ser parte do próprio Estado. A palavra de Jesus que rutilava na alma de um milhão de mártires que foram conduzidos à fogueira atirados às arenas despedaçados pelas feras aquela palavra dulce da inobre foi modificada pela problemática dos dogmas das paixões humanas pelas imperfeições das criaturas que ao invés de viverem o cristianismo adaptaram-no ao seu modus vivendi a prejuízo da qualidade da própria mensagem. É quando então a partir de 1800 1744 um homem notável na Suécia considerado um dos maiores sábios do seu tempo no seu país tem a oportunidade de receber uma revelação Emmanuel Swedenborg mantém em contacto com o mundo transcendental e no dia 16 de setembro de 1756 na cidade de Gotemburgo a 495 quilômetros de Estocolmo estando no jantar nobre esse cientista admirável empalidece e de repente começa a dizer coisas desconexas surpreendendo o seleto colégio daqueles que participavam do banquete vejo Estocolmo devorada pelas labaredas e durante seis horas ele narra com riqueza de detalhes a tragédia que acontece na grande capital da Suécia devorando as grandes construções por causa de um lamentável incidente provocado por uma questão muito natural mais tarde ante a surpresa daqueles espectadores chegam as notícias do correio informando aquilo que Swedenborg havia narrado diante das pessoas dominadas pela surpresa é que Swedenborg entrava no reino da transcendência e logo depois ele narrará as suas visões fascinantes quando diante dos seus olhos desaparece o mundo objetivo e surge a imensa escada de Jacó da simbologia bíblica e aparecem os seres angélicos que descem e aqueles outros que ascendem a falando-lhe das belezas da imortalidade e exegiando-lhe a construção de uma nova doutrina religiosa com base no cristianismo a nova Jerusalém Swedenborg é um dos primeiros narradores dos tempos modernos da vida transcendental e para surpresa daqueles que tem a oportunidade de compulsar a sua obra vão encontrar as narrações formosas na linguagem moderna portanto do século 18 repetindo a façanha inesquecível de Dante Alighieri esse homem fascinante considerado pai da literatura italiana que nasceu na cidade de Florença em pleno século XIII que teve a vida de um grande apaixonado platônico desde a vez que ele teve a ocasião de ver Beatriz uma menina de 8 anos quando ele deveria estar aproximadamente com 16 e nasce uma paixão e esse homem que se casa que constrói a sua vida que apresenta uma proposta política para o seu país porque Florença era um país independente do conjunto italiano ele então tem um sonho um sonho de narrar a realidade da vida cristã poste morte e através de uma fantasia mental ou de um desdobramento da personalidade ele vai levado por Vergílio o poeta latino a conhecer os abismos da degradação humana as genas infernais coloca na entrada do inferno a frase lapidar aqui desaparece a esperança e começa a narrar as dores outrizas que aguardam quaisquer pessoas religiosas ou não que deverão passar pelo suplício da amargura da consciência de culpa pelo resgate através do fenômeno perverso do sofrimento pelos males que haja praticado na terra e sendo ele levado pessoalmente em desdobramento espiritual portanto na colocação antiga do corpo astral ele vê in loco as aflições inconcebíveis que são infringidas àqueles que se transformaram em réus de si mesmos ali então ele contempla apavorado a angústia da perda da paz a ausência absoluta de qualquer esperança porque o inferno tinha um sabor de eternidade mas confiado na misericórdia divina posteriormente virgílio levam ao purgatório uma região intermediária onde as almas tenham oportunidade de arrepender-se do mal que praticaram e deslocar-se talvez mais tarde para o reino dos céus e das delícias ou no caso de perseverar na mesma situação deplorável serem conduzidas a genas infernais desencarna Dante Alighieri e a divina comédia torna-se uma obra prima da literatura italiana contribuindo grandemente na formação da própria língua neolatina e um dia seu filho Jacobo que estava ainda tocado pela ausência do pai tem um sonho o pai aparece-lhe e diz-lhe que a obra não está completa ele houvera escrito doze outros cantos a respeito do céu e diz-lhe que vá à sua residência e que encontrará na parede um cofre embutido disfarçado por uma esteira colocada sobre ele ali dentro estão os doces cantos do céu jacopo jacopo desperta corre ao advogado de seu pai assinar a bocátio e quando os dois chegam à residência em que viveu o poeta triste e melancólico encontram a complementação da divina comédia seu poeta latino vergílio levou ao inferno e ao purgatório é beatriz que o leva ao reino dos céus angelical na sua purcritude ela conduz o poeta para poder perceber a divindade das suas manifestações plausíveis do entendimento humano e também as grandes compensações que são reservadas àqueles que são fiéis a obra apresentada mais tarde no século XVIII pelo grande místico que foi Swedenborg faz-nos lembrar as mesmas narrações de Dante Alighieri Jesus houvera dito conforme anotara João no capítulo 10 credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas pois que senão eu vos teria dito vou preparar vos lugar mas eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém entra na casa de meu pai senão através de mim era Jesus demonstrando a pluralidade dos mundos habitados mas também a interface desses mundos vibratórios que interpenetram os denominados mundos materiais em outra dimensão caberá ao insígnio codificador da doutrina espírita Allan Kardec repetir as mesmas lições que foram colocadas por Plotino por Anaxágoras por Sócrates Platão Aristóteles e também confirmar as maravilhosas revelações de Dante Alighieri e de Suleborg asseverando que nós viemos do mundo causal e que retornaremos a esse mundo com o patrimônio que acumularmos durante a nossa vilegiatura carnal a doutrina espírita chega para restaurar o cristianismo que ainda não for havendo vivido em toda sua grandiosidade exceto daqueles três primeiros séculos de martirológio de abnegação de dedicação total dos que se fascinavam pelo reino de Deus e optavam por consegui-lo deixando no plano secundário a vida material o espiritismo nasce ainda através de uma observação científica perfeitamente compatível com os padrões do século XIX porque merece recordarmos que no mesmo dia 31 de março de 1848 por ocasião dos fenômenos dos raps em Hydeville em Nova Iorque na casa da família Fox em Londres na sociedade dialética Karl Marx apresenta o seu manifesto comunista a mim me parece fascinante quando nasce uma dialética de natureza materialista para poder atravessar a história por meio da economia propondo uma outra civilização filosófica baseada na negação da vida imortal e nesse mesmo dia do outro lado do oceano os imortais virem comunicar-se para dizer que a vida continua e que todas as experiências que são negadoras fracassam diante da realidade dos fatos o pai da psicologia americana imediatista positivista William James teve a ocasião de elaborar uma frase extraordinária entre as muitas da sua psicologia humana disse ele que basta o acontecimento de um fato para sobrepôs-se a toda negação todos sabemos que os corvos são negros não é necessário para poder dizer que existe um corvo branco que nós apresentemos todos os corvos negros da humanidade basta que apresentemos um corvo branco e logo teremos demonstrado a tese que nem todos os corvos são negros dessa maneira o espiritismo fere o materialismo de maneira certeira apresentando o fato da imortalidade que se multiplicam em fenômenos constatados no laboratório da mediunidade porque logo depois com o surgimento da ciência espírita apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857 uma nova era se abre para o tirocínio da humanidade e é nessa obra que tem um caráter de ciência porque enfrenta a ciência nos seus lugares onde se encontra e se omizia abre-se um elenco fantástico de natureza filosófica a doutrina de Sócrates a doutrina de Platel a doutrina dos neoplatônicos renascem através da reencarnação que explica quem somos de onde viemos para onde vamos qual a razão dos sofrimentos humanos quem de nós de mediana claridade mental que não se perguntou por que que eu sofro qual a razão da carência porque pessoas há que tudo quanto tocam a semelhança de midas transformam em ouro e aquelas outras que todo ouro que toca se transforma no metal sem qualquer significado porque existem pessoas que nascem num berço de felicidade e outros num cátere de desdita qual a razão dos fenômenos teratológicos aqueles deformados os denominados irmãos siamesas esses anencefalos que não têm a possibilidade mínima de raciocinar porque eles faltam o órgão do raciocínio que é o cérebro qual a razão da idiotia da esquizofrenia do autismo do vazio existencial da culpa que trazemos subrepetitivamente nos recôndidos do nosso inconsciente profundo por que a timidez por que no entanto outros atravessam a terra sempre aureolados pela felicidade pelos júbilos pelos aplausos e nada obstante também no recôndito dos seus seres experimentos inenarráveis a reencarnação é a chave que decifra todos os enigmas do comportamento e que abre as portas do porvir ensejando-nos a felicidade as doutrinas religiosas asseveraram-nos que a terra era um vale de lágrimas era um lugar de punição que a vida física era um castigo divino através do qual deveríamos por meio da penitência dos suplícios depurar-nos quando o espírito veio dizer-nos que a terra é uma abençoada escola ainda inferior porque os espíritos que habitamos ainda somos inferiores mas que se vai desenvolvendo cresce que evolva como as suas criaturas e que em breve estará numa situação de beneficência de progresso que é um mundo de regeneração avançando na direção dos mundos felizes que nos esperam doutrina eminentemente otimista sem ter o caráter exacerbado das alucinações nem das fantasias oferece-nos a visão correta da vida conclamando-nos a uma existência caracterizada pelos sentimentos nobres do amor e não apenas da inteligência como disse Plotino que uno somente pode ser entendido pelo sentimento e não só pela razão o espiritismo enseja-nos através da sua filosofia uma vida feliz assinalada pelo prazer de uma existência caracterizada pelo dever retamente cumprido narrávamos ontem na cidade de Gama um fato que nos aconteceu oportunamente eu vivi a segunda guerra mundial e fui educado no conceito de que todo alemão era nazista era perverso a cultura alemã era uma cultura terrível perigosa por causa da seleção racial e isso de tal maneira me foi encurcado através da cultura da época que eu considerava de um lado alemão um ser que era dentro do conceito de Nietzsche o super-homem ao mesmo tempo temível a temerário e quando pela primeira vez eu me encontrei em Berlim para proferir uma conferência contra a do céu na universidade de Berlim eu tremia e dizia mas eu não tenho condições de falar a esta raça superior estava embutido no meu inconsciente a característica do terceiro mundo de um mundo ainda muito inferior o que eu ia dizer a raça alemã na universidade mas como me haviam sido apresentados um tema fizemos abordagem o tradutor era um intérprete muito feliz depois houve algum debate e ao terminarmos quando se encerrava aquele evento eu estava imensamente feliz porque não me foi feita uma pergunta embaraçosa ali era a residência do materialismo as teses de Schopenhauer todos aqueles pensadores do passado como Nietzsche com as suas características negadoras estavam presentes mas ninguém menos acabou a proposta espírita que eu havia apresentado então embora sorrisse para o auditório eu orava e dizia meu Deus que benção muito obrigado senhor muito obrigado pela benção que me acabas de oferecer e nesse momento de quase êxtase aparece o espírito Joana de Ângeles que me pergunta tu estás feliz e eu disse como não graças a Deus eu consegui sobreviver não me equiparei aos alemães mas eles ouviram-me com atenção fizeram perguntas muito bem elaboradas perguntas inteligentes e próprias mas a minha maior felicidade é que eu não criei qualquer problema para o bom nome do espiritismo então Joana de Ângeles me disse jovialmente meu filho já que tu estás tão feliz com o bem que te aconteceu permite-me dar-te um conselho agradece a Deus o mal que não te aconteceu porque bastava que o pneu furasse quando vinhas para cá e chegarias tarde qualquer impedimento então agradece a Deus o mal que não te aconteceu e a partir de agora passa a agradecer a Deus o mal que não te aconteceu eu fiquei fascinado e a partir de então eu sempre agradeci o bem mas também o mal que não me aconteceu estava em Londres não há muito e ao realizar uma conferência eu citei este fato que me pareceu fantástico no meu limite intelectual e ao terminar uma senhora escocesa chamou-me ao lado e disse Mr. Franco chamei de imediato o intérprete porque não falo inglês e logo começamos a conversar o senhor agradece a Deus todo o bem que lhe acontece sim senhora e o mal que não lhe acontece sim senhora pois Mr. Franco eu desejo dizer que eu agradeço a Deus o bem que me acontece o mal que não me acontece e o mal quando me acontece eu então levantei o sobródio e ela concluiu sabe por que Mr. Franco porque só me acontece o de que eu tenho necessidade para evoluir ela era mais espírita do que eu porque eu nunca havia pensado nisto então o mal que me acontece é um bem porque nada nos acontece fora da lei de causa e efeito eu então olhei para aquela senhora escocesa e admirei a inteligência o brilho a filosofia espírita colocada nesta situação porque invariavelmente maldizemos daquilo que nos causa apuros que nos aborrece que nos desagrada quando no entanto são as lições preciosas de lapidação do caráter e a partir daí eu passei a agradecer o bem que me acontece o mal que não me acontece o mal que me acontece e tudo que vem acontecer para assim eu ficar em paz de consciência é a filosofia espírita ensinando-nos a esse processo de desenvolvimento intelecto moral como a severa Allan Kardec que nos propicia lutar sempre contra as nossas imperfeições mas ao mesmo tempo esta ciência maravilhosa que nos dá uma filosofia otimista é portadora de uma ética moral de natureza religiosa porque ressuscita os ensinamentos de Jesus demonstra que cada um de nós é um universo é parte do uno sendo uno também do grande uno é um pouco complicado mas graças a isso a nossa unidade pode vivenciar a unidade cósmica a unidade do amor de Deus que se encontra íncito em nosso âmago no ser mais profundo então o Espíritismo vem nos dizer que existem mundos depravação mundos de regeneração mundos felizes mundos primitivos e esses mundos de onde nós tivemos oportunidade de vir alguns ou para onde retornaremos nessas sucessivas camadas vibratórias cercam-nos e convidam-nos a reflexões profundas porque são mundos habitados por seres espirituais que interferem em nossas vidas interferem de acordo com o nosso padrão de natureza moral graças às nossas realizações de natureza emocional porque somos seres que mantemos o intercâmbio direto constante e contínuo com aqueles que se encontram desvestidos da matéria ao ser apresentada doutrina espírita mesmo quando ainda não conhecida em Londres aparece uma obra fascinante falando-nos desses mundos que são caracterizados pelos diversos processos de evolução a vida além do véu do reverendo esteito Moses esse homem que era dedicado a religião que vivia mergulhado no pensamento cósmico e que pregava também o inferno que pregava o céu de repente é arrebatado e retorna dos transes profundos para nos falar dos mundos paralelos desses mundos espirituais que nos envolvem nos quais nós nos agitamos e realizamos o nosso desenvolvimento espiritual quase que concomitantemente uma outra obra sensibiliza a opinião pública inglesa e depois a opinião mundial apresentado por uma jovem médium Elizabeth de Perrança a sua obra do país das sombras relata-nos as maravilhosas experiências da sua incomparável mediunidade a médium que conseguiu converter grandes cientistas especialmente o célebre cientista que era físico Jomer e que nos oferece mais tarde uma obra extraordinária na sua área a física transcendental esta notável Elizabeth que materializava os espíritos praticamente à luz do dia que materializava plantas que permaneciam vivas por mais de uma semana até que se decompusessem em contato com o oxigênio do ar e a claridade da luz experimentou momentos de grande aflição quando numa das materializações fantásticas que realizavam o espírito materializado de uma jovem mulher fascinou de tal forma um repórter que estava presente que ele a abraçou dominado por um impulso de licenciosidade moral e ela fugiu dos seus braços e retorna a cabine deixando a médium com uma problemática pulmonar é nesse período que se lhe instala a tuberculose pulmonar e ela deixa o clima úmido de Londres e vai passar uma temporada em Florença ali realiza sessões monumentais sob o controle de cientistas absolutamente materialistas mas ela narra também as experiências da vida que se desdobram nesse país de sombras da nossa imaginação quando então o Brasil apresenta médiuns notáveis fazendo narrativas equivalentes e aparecem os nobres romances de Zilda Gama a sensitiva que traz do alentúmulo Victor Rigaud com os mesmos caracteres linguísticos e o estilo extraordinário do grande gênio do grande vat latino é nesse período que vai aparecer nosso lar a obra grandiosa do espírito André Luiz narrando-nos dessas experiências da vida fora do corpo físico nós que estávamos acostumados a pensar ser o campo material o campo real e André Luiz o médico sanitarista que viveu no Rio de Janeiro e que depois da desencarnação mantém contatos psíquicos com o jovem médium de Pedro Deopoldo que dialoga com ele e um dia o médium lhe pergunta como é o nome do senhor tão fascinado estava com a presença desse espírito nobre dormia então Chico Xavier ao lado de um irmão seu no mesmo quarto no momento desse colóquio seu irmão por parte de pai estava adormecido e o espírito nobre que desejava o anonimato olhou para o irmão de Chico dormindo e disse chama-me André Luiz o nome do teu irmão e a partir daí nós vamos conhecer esse espírito admirável que nos traz a revelação da vida além do véu e tira a sombra do país de lá para que nos possamos preparar para a grande viagem de volta para que logremos realizar a fusão do ego no self e mantenhamos a nossa individualidade de espírito eterno ou melhor de espírito imortal assinalado pelas bênçãos de Deus e surge nosso lar a obra é recebida com certa frieza porque ainda não sentia uma revelação do que late que a obra narrava através desse repórter extraordinário de que se fez o eminente médico em nosso lar os mensageiros missionários da luz André Luiz é essencialmente um repórter que narra as lições preciosas dos espíritos iluminados com os quais convive para dar-nos uma ideia aproximada do mundo das causas nós que vivemos no mundo dos efeitos e a partir então de nosso lar a reação logo se fez de imediata da Roma oportunamente Chico Xavier que ele recebeu centenas de cartas de pessoas revoltadas com informação e de alguns ditos espíritas que naturalmente acreditavam no céu de algodão neste céu de fantasia das quimeras tradicionais nesses arquétipos ancestrais dos mitos incapazes de penetrar e de conhecer a realidade porque ela afeta profundamente o nosso comportamento e o Chico assustado da pequenina Pedro Leopoldo acusado de mistificador de farsante de ser um alucinado que trazia as páginas absurdas da sua imaginação e delírio para poder oferecê-las como se fossem da realidade ele fica receoso e quando André Luiz lhe fala que pretende escrever um outro livro o segundo dos mensageiros ele recusa não posso meu irmão o livro foi mal recebido eu tenho uma vasta correspondência de pessoas acusando-me de farsa de pessoas criticando-me dizendo que são belírios eu me recuso e por que te recusa Chico? porque não tenho certeza claro que eu tenho certeza do irmão do benfeitor mas eu não sei exatamente como é esse mundo a que o senhor se refere ele disse não há problema Chico eu te levarei lá tu vieste de lá e te ouvidaste mas eu te refrescarei a memória com permissão de Emmanuel levando-te no aeróbus e Chico descreve-me o aeróbus e narra que naquela noite adormecido através de passes magnéticos que lhe foram ministrados pelo Espírito André Luiz desloca-se do corpo através do desdoblamento parcial do ser que somos e levado até o aeróbus que eu aguardava num ponto especial da cidade de Pedro Leopoldo ele agora vai atravessar a distância eu naturalmente pensei que fizesse uma grande vertical na direção de nosso lar e ele disse não ele foi obedecendo a rotação da terra como mais tarde os foguetes iriam demonstrar ao colocar em torno do nosso planeta os satélites artificiais e ele chega ao nosso lar estaciona a grande nave de natureza psíquica a construção ideoplástica e ele salta salta e deslumbra-se com esse lugar abençoado e lembra-se do parque das águas é claro que a expressão água é apenas para nos dar uma ideia aproximada porque é muito difícil falar de coisas desconhecidas com palavras conhecidas e ele vai contemplar as fontes que regurgitam as fontes maravilhosas que despedem cascatas luminosas e que nada mais são do que formações de energia e ali ele percebe pela primeira vez que o som tem cor e as cores tem som mais tarde em 1952 foi publicado em língua portuguesa um livro de autoria de Aldous Huxley um grande cientista inglês o livro se titula As Portas da Percepção Aldous Huxley fez uma experiência com o ácido lisérgico número 20 e ele narra na gravação diante de outros cientistas que ao se deslocar da matéria ele entra no mundo musical as cores vibram melodias as melodias tem cores Chico Xavier em 1948 já me narrava isso antes que o grande cientista o demonstrasse depois ele vai levado a algumas câmaras de retificação aos lugares de sofrimento onde estão aqueles que necessitam de ajustar-se à psicosfera desse mundo maravilhoso que é apenas uma colônia uma das miríades de colônias que se multiplicam em volta do órbito terrestre e por fim porque se alongava a visita naquele lugar em que há uma luminosidade estranha embora obedeça ao mesmo fuso horário da terra ele se recorda do ministério o mais elevado e fala com André Luiz da possibilidade de visitar aquele ministério onde Clarencio administrava toda a comunidade e percebe que há uma luz imensa que verte do alto que se transforma em uma fronteira entre o ministério da benção divina e a comunidade André Luiz diz não podes face a tua situação de espírito encarnado não podes atravessar porque isso poderia incidir no pé espírito e provocar a tua desencarnação então ele vê as luzes aquela musicalidade sublime e volta à terra ao despertar com os olhos banhados de lágrimas ele dirá o irmão pode escrever o que quiser e então vem as obras sucedem-se entre a terra e o céu vem as obras científicas e nesse momento a paisagem terrestre do Brasil áure o conhecimento do mundo além das dimensões físicas a visão daqueles indivíduos extravagantes que são policiadores dos demais indivíduos e estão sempre contra as ideias novas lentamente foram substituídas essas posturas pela realidade do fato não havia nenhum pássaro branco que pudesse demonstrar que os corvos não são negros o fato e a obra começa a ser vencida chega a dois milhões de exemplares quando então no centenário da sua vida grandiosa e apostolar surge o livro o filme do mesmo nome e logo depois de apresentar ao público brasileiro e internacional porque também o filme já foi passado por exemplo no congresso em Valência no congresso mundial em alguns outros lugares mais de dois milhões de pessoas tomaram conhecimento da vida no plano espiritual dizia-me o presidente da Federação Espírita Brasileira que para vender dois milhões de exemplares foram necessários quase sessenta anos e em quinze dias dois milhões de indivíduos viveram nosso lar estiveram em nosso lar passaram pelas câmaras de retificação assustaram-se os que tinham a consciência bastante perturbada e que ficaram com medo de ir para lá se merecerem porque há regiões ainda menos gentis do que aquelas narradas por André Luiz mas também aqueles outros que vivenciaram os momentos inovidáveis da senhora Laura de Lízias desse notável médico que vive as experiências da dor para poder então desdobrar a misericórdia divina no próprio modus vivendi no modus operandi e nós passamos a entender a vida espiritual de uma maneira fascinante simples que não poderia ser diferente quando eu era jovem o que não faz muito tempo o Espírito Joana de Ângeles disse-me um dia meu filho se alguma oportunidade você sentisse fora do corpo se você tiver a ocasião de observar o corpo chamar por alguém e ninguém lhe responder você já desencarnou então fique no lugar até eu chegar eu guardei isso com todas as letras e certo dia eu dei-me conta que estava fora do corpo então olhei para minha cama e lá estava eu meu Deus o susto eu disse o que se passa e logo de imediato chamei o amigo com quem nós residimos faz mais de 60 anos Nilson chamei-o várias vezes nada eu digo meu Deus eu morri lembrei-me de meus pais e atravessei a parede fui até o quarto em que estava minha mãe chamei-a nada eu digo estou morto realmente vou voltar correndo para perto do corpo porque aqui neste país eu não entendo de nada e voltei só então eu me dei conta que havia atravessado as paredes sem que eu percebesse então eu fiquei ainda mais assustado estou desencarnado realmente mas eu desejei driblar a morte deitei-me encaixando no corpo e logo eu me levantei e o corpo não se moveu então eu digo assim estou morto agora eu tenho que esperar chegar a Joana de Ângeles quando ela apareceu ao invés de eu sentir-me feliz eu chorei minha irmã eu estou desencarnado ainda não eu não gostei do ainda que era sintoma do que ia acontecer e o que está acontecendo? nós vamos fazer uma viagem de valdo nós vamos conhecer o mundo real de onde todos nos originamos e de onde você veio e levou-me a minha primeira experiência fora do corpo à medida que os anos se passaram eu me fui acostumando até o dia que eu tive um infarte do miocárdio e senti-me totalmente fora do corpo nessa oportunidade estavam vários amigos alguns médicos foi depois de uma reunião e então eu estava caído e o meu filho médico dizia que o Divaldo acaba de morrer e massageava-me o peito as pessoas choravam e digo será que é de alegria? porque a gente nunca sabe às vezes se chora dizendo graças a Deus antes ele do que eu e etc e então eu digo meu Deus o que é que eu faço? vou esperar Joana de Ângeles porque eu chamei um chamei outro e ninguém me atendeu nesse momento veio minha mãe que estava desencarnada e eu lhe disse mãe eu já desencarnei ainda não meu filho sempre ainda e há de demorar sem muitos ainda então eu lhe inquiri mas o que se passa? os bons espíritos estão examinando se você fica ou se você volta eu disse mãe vá lá interceder por mim quem já viu uma mãe dessa? imagine a senhora mãe pelo amor de Deus vá lá vai interferir para que eu volte à terra tenho tanto o que fazer estou tão jovem 64 anos tão jovem adolescente ela disse então meu filho vamos ver e desapareceu neste momento eu fiz a prece mais ardente da minha vida curioso que naquele primeiro fenômeno eu me toquei e eu senti era sempre uma coisa que me confundia na minha ignorância a sensibilidade já que eu estava no campo de energia teria uma sensibilidade física entre aspas sim temos a sensibilidade física então eu me apalpei senti um pouco de dor no peito quando então eu disse meu Deus para o senhor se eu ficar não muda nada se eu sair e voltar também não muda nada então tenha misericórdia de mim dê-me 10 anos de vida quanto me arrependi 10 anos de vida porque para o senhor não muda coisa nenhuma nesse íntere minha mãe voltou e disse meu filho acaba de receber uma moratória voltarás ao corpo para continuar a tua trajetória e eu perguntei por quanto tempo mãe não eles não disseram e neste momento eu desperto com a dor dilaceradora aí eu vou atravessar o longo período de uma área profundamente afetada o médico cardiologista depois de me examinar prognosticou dois meses devido a física se eu fizesse repouso absoluto mudasse toda a minha forma de viver a alimentação então eu assim fiz na medida do possível até um dia em que a mesma Joana de Ângeles era um dia de reunião mediúnica acercou-se da minha cama e eu prostrado com as dores de angina ela me perguntou o que fazes? eu digo que guia espiritual é este? que não sabe que eu estou numa situação dessa? eu disse minha irmã eu estou 95% morto e a senhora pergunta o que faço? ela disse pois é Divaldo porque tu não estás falando comigo que estou 100% morta então levanta a gente da preguiça e vamos trabalhar eu disse mas não é preguiça a recomendação médica e quanto tempo ele te prescreveu da existência física se eu obedecer dois meses e se não obedecer volto de repente então que voltes de repente com a enxada da mão vamos a sessão mediúnica eu lá estou esperando-te eu digo Ave Maria esse espírito quer me matar não é possível naturalmente eu chamei alguém para me levar até um outro edifício onde realizava essa sessão mediúnica cheguei ofegante com dores com sudorese abundante e então Nilson perguntou-me baixinho foi Joana? eu digo nem te conto porque eu acho graça que há pessoas no movimento espírita que os guias elogiam que os guias oferecem viagem que os guias dão presentes o meu de maneira nenhuma é de uma austeridade impressionante e às vezes eu digo em tom de humor pelo amor de Deus não quero um guia mulher e ainda mais que foi religiosa porque está acostumada com aquela disciplina emmanuelina e quer que a gente viva dentro da mesma disciplina muito bem fui à reunião participamos da atividade da reunião mediúnica que é o momento de comunhão com o mundo espiritual fiz um transe ela mesma comunicou-se por psicofonia psicografei veio uma entidade muito sofrida para receber o pablo da inspiração divina enquanto eu me encontrava fora do corpo entre os espíritos que se comunicavam porque a vida continua em todas as suas dimensões estava fora portanto do mundo material no mundo espiritual então como eu não sou de falar muito eu olhei para Nilce e disse nem te conto a dor desapareceu ela surge do outro lado da mesa e me diz agora meu filho vá descansar para não perder as energias que nós demos e eu fui recuperando-me voltei à atividade da divulgação doutrinária mesmo com dores às atividades habituais nesse íntere seis meses após desencarnou meu médico cardiologista e eu fui ao seu enterro e proferi uma palestra uma prece maravilhosa porque era ele quem tinha desencarnado então se passaram os meses e eu contei aqui recordo-me que quando se passaram os anos um espírito muito amigo me disse Edivaldo tu não és uma pessoa lúcida e eu perguntei mas por que? não sou um gênio mas também não sou um hebetado porque tu pediste a Deus dez anos sim o que que passa? só falta um ano e dois meses e eu disse bem mas é que quando eu pedi dez anos no meu inconsciente eu tinha pedido até um ano dois mil e dez ele disse ah vou dar-te um conselho o espírito Humberto de Campos estava um dia reunido conosco e contou a seguinte anedota que alguém chegou a Deus e lhe perguntou senhor eu tenho muita dificuldade de entender a eternidade era um espírito desencarnado por exemplo um bilhão de anos no relógio terrestre para vós que tempo é e Deus disse um segundo nossa e um bilhão de dólares na nossa economia quanto vale? um centavo oh senhor dá-me um centavo e Deus respondeu espera um segundo e então ele terminou dizendo Medivaldo sempre que tu tenhas quer pedir a Deus alguma coisa sempre pede muito porque se Deus estiver de mau humor o Deus antropomórfico ele corta a metade e tu ficarás então eu já passei de 2010 é sofagueiro porque já está terminando graças a Deus ainda falta algo mas nesse íntere quando eu completei 80 anos eu havia recebido o convite para o congresso mundial que teria lugar na Espanha e eu então olhei e disse meu Deus daqui a três anos eu não vou responder porque daqui a três anos eu estarei naquele o grupo da melhoridade que eu sempre falo no momento da entrada dos aviões e eu fico olhando o grupo da melhoridade como é então eu não respondi mas eu psicografo o espírito Joana de Anjos diariamente às nove da manhã quando estou em Salvador ela vem escreve você vai eu digito e vou atender os outros compromissos e certo dia ela se me apresentou de tua mensagem eu voltei para o computador e quando estava digitando ela permaneceu e chamou minha atenção era a primeira vez eu continuei um pouco mais e ela sorrindo eu disse ah vou aproveitar eu disse minha irmã imagine eu tenho um convite para o ano 2010 era 2007 eu não sei o que dizer aceite meu filho eu disse então eu vou viver até lá de imediato eu respondi ao meu amigo ao Salvador se tudo correr bem eu estarei aí passaram-se três meses e eu recebo do Paraná um convite para o ano 2013 quando uma instituição completa cem anos uma instituição muito querida mas também assim está exagerando eu estarei com 86 anos estarei aquele bagaço humano eu nem vou responder menos de uma semana depois estou psicografando termino vou para o computador e ela permanece eu aí já estava lúcido e disse ah minha irmã e tomei uma postura um pouquinho pusilânime ah minha irmã os amigos são tão gentis a senhora imagine estou convidado para o ano 2013 eu estarei com 86 anos eu não sei o que responder o que a senhora acha ah meu filho muita prece muita prece então eu respondi para os amigos para 2013 muita prece muita prece e estamos portanto orando quero dizer que o mundo espiritual é o mundo real de onde nós viemos para a terra e para onde retornamos todas as noites através do desdoblamento parcial pelo sono quando nos encontramos com aqueles com os quais nos afinizamos com aqueles que são muitas vezes nossos verdugos nossos adversários e nos levam a regiões dolorosas onde experimentamos a servícia da sua impiedade dando lugar aos primeiros sintomas de futuras depressões de futuras obsessões ou somos levados ou somos levados a regiões gentis onde nos renovamos as atividades espirituais de socorro aqueles que somos médios para os desdobramentos das atividades de consolação que são a continuação das nossas memoráveis sessões mediúnicas então como disse Plotino para podermos entender o uno só com a emoção o intelecto e a ciência são insuficientes é necessário portanto conforme aquela fissão do ego e do self que façamos a união desse eixo ego-self iluminando a sombra da nossa inferioridade esse arquétipo que também está no self que nós demos lugar ao espírito que somos para que ele ame para que ele realize as tarefas de autoiluminação lutando sempre contra as suas más inclinações como estabeleceu Allan Kardec vivemos um momento grandioso a doutrina espírita como disse Kardec o espiritismo está no ar está nas ondas retsianas podemos pegar através dos canais das televisões o espiritismo pode adentrar-se na intimidade das nossas casas a orientação saudável da codificação kardeciana esta alcance da nossa mão para poder espantarmos o fantasma do sofrimento para podermos conseguir o sorriso da felicidade mesmo que o coração esteja banhado de lágrimas a felicidade chegará logo depois que ressarcirmos os erros que praticamos ante os tribunais da consciência cósmica que período de bençãos apesar da violência da droga de céu da sexolatria do alcoolismo apesar dos disparates das injustiças sociais da criminalidade brilha uma luz diferente apontando os rumos de plenitude para a humanidade é o espiritismo trazendo Jesus de volta e convidando-nos a uma profunda reflexão a reflexão do amor que sejamos nós aqueles que vivem a honra de amar sem a preocupação de recebermos a resposta do amor a resposta do amor é o ato de amar quando se ama se é psicologicamente maduro quando se deseja o amor se é psicologicamente infantil por isso ele disse que vos ameis uns aos outros para que todos saibam que sois meus discípulos então nesta hora grava quando a sociedade é estertora e a grande transição se opera lentamente que contribuamos para que o mundo seja melhor que cada um de nós dê a sua cota mínima que seja não revidando o mal por mal perdoando as ofensas mesmo que as não esqueça porque esquecer é da memória e não devolver o mal é do sentimento formemos este grupo de almas que cantam o hino da imortalidade e braços dados e corações em pressa com a nossa mente voltada para Deus não reclamemos das injunções dolorosas que são importantes em nossa trajetória iluminativa que ao contrário digamos meu Deus eu tenho tanto para agradecer e tão pouco para pedir que gostaria de dizer que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado senhor pelo que me deste pelo que me das pelo ar pelo pão pela paz muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado senhor porque eu posso ver meu amor mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeço na multidão que choram que sofrem na solidão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais a voz melodiosa canora melancólica no boiadeiro e a dor que geme que chora no coração do mundo inteiro pela minha faculdade de ouvir deixa-me pelos surdos pedir porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor voltarão a ouvir muito obrigado pela minha voz e pela sua voz pela voz que ama que canta que declama que ensina que alfabetiza que legisla pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dulce da emoção diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia eles não cantam de noite eles não falam de dia oro por eles porque eu sei que depois desta prova na vida nova na vida nova cantarão obrigado pelas minhas mãos mas também pelas mãos que aram mãos que semeiam mãos que agasalham mãos de ternura que libertam da amargura mãos que apertam mãos dos adeusas mãos que atendem as dores e vigílias de todas as vidas os suores e as amarguras pelas mãos de sinfonias de poesias de psicografias de cirurgias pelas mãos que atendem a velhice a dor e o desamor pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levo a andar sem reclamar obrigado senhor porque eu me posso movimentar diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar porque eu vejo na terra infelizes amargurados imobilizados paralisados que se não podem movimentar eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação na outra reencarnação eles também caminharão obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter no lar não é importante se estilar é uma mansão ou se é uma favela se é um ninho um grabato de dor um bangalô uma casa no caminho seja lá o que for mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai de mulher ou de marido de filho de irmão a presença de um amigo alguém que nos dê a mão porque é muito triste viver na solidão mas se eu a ninguém tiver nem um lar para me agasalhar nem uma cama para repousar nem um teto para cobrir nem um cão para me acompanhar nem assim reclamarei porque eu te tenho a ti e te quero dizer obrigado senhor porque nasci obrigado senhor porque eu creio em ti pelo teu amor obrigado senhor pela sua atenção muito obrigado senhores e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti